Pois é, a gente falou bastante em taxa de câmbio, taxa de câmbio e ela é muito relevante para o processo como um todo. Na corretora, como é que são cotadas essas taxas e como é que vocês utilizam esse spread como forma de captação de novos negócios? Porque você já disse muito bem, a Fintech enfia a mão. Na corretora também é assim? Eu queria poder fazer isso, viu, Carlos? Porque se eu pudesse, realmente, eu não estava andando de HB20, né? Então, assim, queria realmente ter esse poder todo de enfiar a mão desse jeito no spread. Mas o que é spread? E lá nas minhas redes sociais eu já expliquei algumas vezes sobre o que é o spread, tá? O spread, ele tem que ser suficiente para compor os custos da corretora e da instituição financeira e para que ela tenha lucro, né? Então, pessoas, sistemas, escolher, tudo. Como que ele é administrado? Ele é administrado em tempo real. Se a gente estivesse gravando isso em horário de mercado, a gente ia olhar aqui e a moeda subindo. Em dias em que essa moeda está mais volátil, esse spread tem que ser menor, porque senão o cliente não fecha. Se o dólar estiver disparando e ele tem compromisso, se eu quiser aplicar quanto eu quero de spread, eu inviabilizo o negócio do meu cliente. Ele não volta nunca mais. O spread tem que ser mais curto. Então, existem dois custos. A depender do tamanho de cliente. Tem cliente que nem isso paga, né? Então, a depender do tamanho, da fidelidade, da recorrência. Então, vamos lá. Eu tenho um custo de SWIFT, um custo de tarifa de emissão de contrato, que é para a utilização da rede SWIFT. Esse é um custo fixo em dólar. Vai variar aí até não mais que 25 dólares. É o máximo que vai ter de custo. E aí, a gente tem o spread, que é até 1%. Então, quanto eu olho na tela, é quanto eu estou comprando, pago todos os meus custos e por quanto eu revendo essa moeda para o importador. Então, basicamente, é trabalhar o container full container ou low container, né? Assim, é vender parcelado um espaço que é todo meu. Pois é. O spread é uma coisa que gera muita discussão. Eu recebo uma mixaria do YouTube. Eu não quero nem saber para onde vai. Eu já cadastrei no banco. Mas, quando eu vou lá olhar esse spread, que eu vejo a taxa... Eu já fiz essa conta para você, né? E, graças a Deus, que é muito pouco dinheiro. Porque, se fosse muito, eu ia ficar mais puto ainda. É. Mas tem que ficar muito tempo. Tem que ficar muito atento a isso. Isso que a gente fez, Carlos, com você, que é te mostrar quanto você gasta de spread, a gente mostra para... Eu, por todas as casas, por onde eu passei... O Carlos já me conhece há alguns anos, né, Carlos? Você sabe que eu cometo muitos sincerocídios nesse processo meu. E muitos clientes estão comigo há muitos anos. Por onde eu passei, eles continuam comigo. Muitas vezes, para a gente começar uma conversa com o cliente, se ele já fecha câmbio, a gente pergunta... Você já tem um contrato de câmbio para me mandar? Se você tiver um contrato de câmbio, pode omitir o nome do banco, da corretora, nem quero saber quem são essas pessoas. Mas me manda as taxas e a data que eu vou fazer uma conta do seu spread aqui. E aí, a gente faz esse estudo. E eu cometo sincero, eu sinto quando? Quando eu vejo que a taxa do cliente é uma taxa ok, eu sou a primeira a falar, ó, pode continuar nessa instituição financeira que você está, porque sua tarifa e sua taxa estão excelentes. Você já atingiu um patamar onde você já tem a redução de custo que você busca. E o cliente nem acredita. Porque eu estou falando para ele, ó, não vai operar comigo. Você vai continuar operando onde você está operando, porque você já está sendo bem atendido no seu produto. Só que o que acontece, e eu acho que isso é muito válido, isso vincula o cliente, né, Carlos? Porque toda dor de barriga que ele tem, ele volta. Então, olha, peraí, o banco não cumpriu a liquidação, o contêiner ficou parado, não consegui liberar a carga, preciso mudar de instituição, preciso ter uma outra opção. Então, esse estudo a gente faz de forma gratuita aqui. Nem para todo mundo eu vou ter uma taxa boa. Nem acho que vou conseguir mesmo atender a toda a sua audiência aí com taxas incríveis. Mas esse estudo precisa ser feito para a gente entender se vale a pena a gente fazer aquela movimentação de cadastro, de aceitação, essa reunião para entender processo, para entender o que você está fazendo. Eu estou atendendo um cliente, Carlos, só um case aqui, tá? Esse cliente é um dos maiores importadores no segmento dele, um item que está super em alta. E ele está vindo para cá com um movimento muito grande, muito grande, porque ele não consegue resolver um problema de DI. Ele tem um problema de COMEX com câmbio. Então, a taxa que ele tem, ele falou, Roberto, eu não quero nem saber mais da taxa, mas se você resolver esse problema para mim, você vai fazer todas as minhas operações. Claro que eu sei que ele não está falando a verdade. Quando eu resolver o problema, ele vai querer saber da taxa, porque é dinheiro, né? Dinheiro não aceita desaforo. Lógico que eu sei que ele vai discutir isso comigo. Mas o que fez, o que motivou ele a vir trabalhar conosco, foi a solução que a gente deu para ele para um problema de comércio exterior que ele estava vivendo. Quando eu ouço que tem problema no comércio exterior, eu fico um pouco assustado, porque a quantidade de obrigações que precisam ser cumpridas na operação cambial é infinitamente diminuta para o importador. O que ele precisa é controle. Cara, eu paguei isso, está aqui a proforma, os dados cambiais que precisam estar na invoice. Ou seja, é processo, é um checklist que ele vai colocar isso... Mas sabe, a mente da pessoa... Como é o nome daquele cantor que fala que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Tem uma música, inclusive, assim... Eu vou descobrir depois, vou te passar para você depois colocar aqui na legenda, na edição, tá? Aí o pessoal vai escrever aqui embaixo. Olha só. Você imagina que eu importo de forma recorrente de você há muitos anos. De repente, a gente tem a brilhante ideia que você vai me dar um descontão cada vez que eu atingir um nível de importação X com você. E eu começo a importar, a importar, a importar. Do nada, você decide o quê? Letra A. Não vou te pagar esse descontão, Roberta. Não me paga mais as próximas importações. Alternativa B. Vamos registrar agora o mesmo produto que registramos a vida toda com um preço com outro para eu fazer considerar? Letra C. Toma uma credit note aí. Só que você imagina isso, dois, três anos de problemas com o câmbio. E essas negociações rolando. E essas negociações, elas são comuns quando você atingir um determinado nível de fornecedor no exterior. Ele vai te dar comissões quando você atingir determinados índices de compras com ele. Só que não posso simplesmente, com uma debit note, com uma credit note, dar desconto, alterar o valor do item que eu importo há dois anos com o mesmo valor. Agora eu ponho 50 centavos? Para te dar o desconto? Ou eu vou deixar a DIN aberta? DIN aberta é prejuízo. Não pagou por quê? Porque não tem dinheiro? Deu cano? O seu contador tem que registrar isso. Você pode não pagar uma importação? Pode. Você pode não pagar uma importação. Mas por quê? Porque você não tem dinheiro? Porque você brigou com o fornecedor? Porque o item estava em desacordo? O que aconteceu? Não, porque ele me deu um desconto que eu atingi um nível X e agora eu vou importar sem cobertura cambial às próximas. Entende a bagunça que vai virando comércio exterior? As partes são livres para pactuar, mas eu não posso simplesmente chegar lá e... É controle. De novo, é controle. E eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas o nível de controle está em um checklist ou dois e que você precisa, num primeiro momento, ter alguém para te dizer, ó, funciona aqui, a corretora faz isso. E é seguir, vira estudo... Oi, Carlos. Deu uma cortada. Vamos lá. Quando você tange questões aduaneiras, técnicas, são inúmeras, 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 que uma conflita com a outra. E aí você tem uma série de problemas. Então, quando eu vejo alguém dizer assim, cara, eu não consigo resolver o meu problema em comex, no câmbio, está mostrando uma desorganização gigantesca. A gente falou isso aqui, alguns minutos atrás. Complice. 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 E cada vez que você é mais... E aí vou usar o verbo mesmo da palavra, né? Cada vez que você se preocupa mais em ser to comply, né? Estar de acordo com a regra, mais você usufrui do parquinho da gente grande. Porque quem segue o by the book do comércio exterior e segue a regra, escolhe em que mesa senta. Escolhe o provedor de soluções financeiras. Não é escolhido. Então, eu vou fechar câmbio com a instituição X, porque ela não me pede nada. Certamente está sendo escolhido pela instituição, né? Ela que está escolhendo. E quem está com a operação todo em dia, balança ok, contabilidade feita por um profissional que é especialista em comércio exterior. A gente fala, né, Carlos, nas nossas lives, o comércio exterior e o câmbio definitivamente não são áreas para amadores. Quando você faz isso, é a instituição que quer brigar por você. Porque toda instituição quer um cliente líquido, correto, equilibrado financeiramente. Eu não quero destruir o cliente numa operação até o ponto que ele não consiga mais operar. Ganhei dinheiro uma vez e nunca mais ele está comigo? Eu tenho clientes que estão comigo desde o início da minha jornada do câmbio, quando não era nada. Sabia nem que era uma DI. A tela do Bacinha era preta. Até hoje essas pessoas estão comigo. Olha, tem gente rindo aqui. Pode manter isso na gravação. A tela era preta. A gente saia com lágrimas, conferindo o DI. Quanto que ele falou que é essa DI? Ah, falou que é um milhão. Entra lá, consulta, vê se tem um milhão. Ah, tem 933. Não pode mandar um milhão, pode mandar 933. Tudo na unha. Tchau, robô. E olha, eu não sou tão velha assim, hein, Carlos? Veja como evoluímos. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.